Em todas as tuas palavras, respeita a mais estrita verdade, como falando na presença de Cristo, que é a própria verdade. Enquanto buscamos o amor como servidores seus, cumprimos tudo em sua honra, pois somos humanos e temos necessidades. Se Deus, rico em misericórdia, não tem pressa para remediar as misérias, a alma que está nele não sente nenhum desejo. E com que critério de adiantar sua hora? O que deverás fazer, ou deixar de fazer, em cada instante, Deus, nosso amado, te ensinará. Tudo pode o amor e não deixará de penetrar no coração daqueles que olham constantemente para o amado. Deixa que as coisas sigam o seu curso e permanece livre para conviver com teu amado e retribuir aos que amas no amor. Existe santa de indiferença, e os que aprovam sabem que não é comodidade nem dureza de coração. Somente deves amar a Deus e não te sujeitar a nada que não seja o único amor que nos escolheu para si. É lei e costume do amor que alguém deve ser obediente. Com o poder do amor, por muitas que sejam suas provas, nunca perde a alegria de seu coração. O amor genuíno não se submete à definição. A alma mais intacta é que com Deus mais se parece. Estou disposta a perder minhas ilusões. Não se pode amar sem sofrer muito. O amor tem capacidade para subsistir em qualquer coisa. 15 pensamentos de Radeuí de Humberto. Estraídos do livro Deus, Amor e Amante. Para quem não sabe ainda, Radeuí de Humberto, ou de Antwerp, como queira, poetisa e mística, transmite o fervor contagiante de pequenas comunidades do século XIII, que desejava fazer uma experiência de Deus sem intermediários e já nesta vida. Nasceu em 1200, na Bélgica. E faleceu em 1248, no educado de Brabante. Segundo a toda probabilidade, suas obras datam dos anos 1220 a 1248. Você também gostou desses pensamentos? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, amor. Sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela fação.